Depois que o rei Benjamin terminou de contar às pessoas o que o anjo havia dito para contar, ele viu que todos haviam caído por terra. Eles passaram a entender que o modo como estavam vivendo não os ajudaria a ter o espírito do Pai Celestial com eles, e eles sentiram que o pó da terra era melhor do que eles. Todos queriam sentir paz e o amor de Deus e oraram para serem perdoados por seus pecados. Eles disseram ao Pai Celestial que tinham fé e creram em Jesus Cristo, que viria à terra e entenderia que se arrependessem, ele os ajudaria a se tornar um povo justo e bom. O rei Benjamin disse que eles precisavam ser sinceros ao pedir a ajuda de Jesus Cristo, e a maneira de demonstrar isso foi fazendo as mudanças em suas vidas que lhes permitissem sentir o amor do Salvador. Quando nos arrependemos, paramos de fazer as coisas que sabemos que estão erradas, e criamos novos hábitos para fazer as coisas que agradam ao Pai Celestial. Quando o povo se arrependeu, o Espírito do Senhor veio sobre eles e eles sabiam que haviam sido perdoados de seus pecados. Eles sentiram grande paz e alegria e tinham fé que Jesus Cristo lhes daria forças para viver de acordo com seus ensinamentos. Quando trabalhamos para guardar os mandamentos e seguir os profetas, seremos capazes de convidar seu Espírito para nossas vidas, sentir sua paz e conforto e desejar que outros sintam essa paz. Todos os dias devemos fazer o possível para mostrar a Jesus que o amamos, guardando seus mandamentos, ajudando os outros a sentirem seu amor e demonstrando gratidão pelo que fomos abençoados. O Pai Celestial ama cada um de nós e deseja fazer todo o possível para ajudar-nos a sentir sua paz e amor. O rei Benjamin queria que seu povo soubesse que Deus criou todas as coisas e é sábio e poderoso. Ele lhes disse para orarem todos os dias e serem humildes. Ele disse que quando tratamos os outros com bondade, mostramos ao Pai Celestial que estamos trabalhando para sermos perdoados de nossos pecados. Quando fazemos algo bom para alguém, geralmente temos um sentimento caloroso em nosso coração, que é a maneira do Pai Celestial de nos deixar saber que Ele está satisfeito com nossas ações. Se queremos manter essa sensação de calor, precisamos ser gentis uns com os outros. Podemos fazer isso compartilhando nossa comida com quem está com fome ou nossas roupas extras com quem não tem o suficiente para vestir. Quando vemos outras pessoas não sendo pessoas muito boas, podemos ajudá-las a entender que serão mais felizes e as pessoas gostarão mais delas se forem mais agradáveis com as outras. Se vemos pessoas em nossa família brigando, podemos ser um pacificador, ajudando-os a trabalhar para encontrar uma solução pacífica para o problema. Podemos ser um exemplo para os outros, sendo um amigo para aqueles que sentem que não têm amigos, confortando alguém que se sente triste ou sozinho, ajudando alguém com seus trabalhos escolares, ajudando alguém a trabalhar para desenvolver um talento, compartilhando o que temos com aqueles que têm menos e fazendo o que podemos para ajudar os outros a sentirem o amor de Deus por eles. Sentiremos calor e paz por dentro quando trabalharmos para seguir o exemplo de Jesus Cristo. O rei Benjamim advertiu seu povo a ter cuidado com o que pensavam, diziam e faziam. Ele disse que eles deveriam ser fiéis e guardar os mandamentos pelo resto de suas vidas. Ele ensinou que quando fazemos convênios e nos comprometemos com Deus, é como ter o nome de Jesus Cristo escrito em nossos corações. Se queremos conhecer o Salvador, precisamos de um tempo para aprender sobre Ele e as coisas que Ele fez enquanto vivia na terra. Precisamos estudar as Escrituras, fazer o que os profetas pedem e reservar um tempo para servir aos outros. Ao fazer essas coisas, Jesus Cristo não será um estranho para nós. Quando tomamos a decisão de ser batizados, mostramos a Deus que estamos dispostos a tomar o nome de Cristo sobre nós e agir da maneira como Ele agiria. Dizemos a Ele que estamos dispostos a guardar seus mandamentos, servi-lo e trabalhar para nos tornarmos semelhantes a Ele. Quando tomamos o sacramento, fazemos convênios e dizemos a Deus que estamos dispostos a levar o nome dEle sobre nós, que sempre lembraremos dEle e guardaremos seus mandamentos. Quando mostramos a Ele que estamos dispostos a fazer essas coisas, Ele nos promete que sempre teremos seu Espírito conosco. Ele nos guiará através do Espírito Santo a fazer as coisas que nos ajudarão a sentir seu amor e paz. Aprenderemos a nos tornar mais parecidos com Cristo ao seguirmos esses sussurros e nossas ações refletirão nosso desejo de seguir e nos tornarmos como Ele. Então, poderemos ter seu nome escrito em nossos corações permanentemente. Muitas vezes escrevemos nossos nomes em coisas que nos pertencem. Podemos mostrar a Jesus Cristo que somos seus filhos e pertencemos a Ele quando trabalhamos para fazer as coisas que Ele nos pede. O rei Benjamim perguntou ao povo se eles acreditavam em seus ensinamentos e todos disseram que sim. O Espírito Santo os havia mudado e eles não queriam mais pecar. Eles se comprometeram a guardar seus mandamentos. Seu filho Mosias, então, se tornou seu novo rei. Temos 10 imagens ocultas nesse vídeo. Assista novamente, faça uma pausa quando precisar e veja quantas você pode encontrar. Depois, envie um e-mail para deixe-me saber o que você encontrou e ele enviará alguns quebra-cabeças e o desenho deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se neste canal e clique no botão gostei. Compartilhe com qualquer pessoa que você ache que possa gostar delas e continuaremos criando novos vídeos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto. Tchau, tchau.